Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudades Rio, seu mar, praia, seu rio Rio, você foi feito pra mim Cristo, que redentou Braços abertos sobre a Guanabara Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai somar Seu corpo todo balançado Aperte os cintos, vamos chegar Agora na pista, olha a pista, brilhando E vamos nós A terra Música perfeita Ah, Tom Jobim Tá aí Não sei se a letra tá certa De repente improvisei Compositor é assim mesmo Mas eu acho que a essência Conseguiu ficar Não sei se a letra tá